A CIDADE NO BRASIL Orou a Deus e Ele te perdoou Acontece que de novo você se perdeu Não pense em voltar Por julgas não ter perdão Joga ser o pior Alguém sem valor Não pense em não Não pense em não Pois ainda a graça pode alcançar Darte um novo rumo Nova direção E dos teus problemas É a solução Não pense em não Não pense em não Pois ainda a graça pode alcançar Darte um novo rumo Nova direção E dos teus problemas E dos teus problemas É a solução Venha Jesus Venha Jesus Vai ser o pior Alguém sem valor Não pense em não Não pense em não Não pense em não Pois ainda a graça Pois ainda a graça pode alcançar Não pense em não Não pense em não Não pense em não Não importa O ponto está aqui Você se for Saiba que a graça Saiba que a graça De Deus é maior Que as tuas transgressões Por isso pare Por isso pare Pense Volte A teu Salvador Não pense em desistir Não Pense assim Não pense assim Não Não pense assim Pois ainda a graça pode alcançar Darte um novo rumo Nova direção E dos teus problemas É a solução É a solução Venha Jesus Vem 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 Ai, Jesus